Entrevista com o jornalista Paulo Jerônimo, vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Liberdade de Imprensa. Tema, fake news e as eleições. O senhor poderia nos contar como teve a ideia da criação de uma espécie de agência de certificação na Associação Brasileira de Imprensa, visando colaborar com o Tribunal Superior Eleitoral para rastrear informações falsas e suas respectivas origens? A gente estava acompanhando o noticiário na época, uns seis meses atrás. Aliás, nós estamos mais de ano debatendo isso aqui na diretoria e mesmo no Conselho Deliberativo sobre as fake news. Isso distorce todo o noticiário, prejudica a imprensa, prejudica as redes sociais. Então, nós estávamos sempre estudando como combater esse fake news. E aí começamos a acompanhar o trabalho do TSE, principalmente com o ministro Luiz Fux. E aí, um elemento, um associado nosso da BI foi convidado para um debate em Brasília sobre fake news lá no TSE. E lá, nessa reunião, o ministro Fux falou que o fundamental era ter botado gente qualificada e nada melhor que jornalistas profissionais para trabalhar nesse sentido, de ver o que é mentira, o que não é, como combater isso daí. Aí ele veio e nos contou isso. Aí, domingos, que é o nosso presidente, levei a questão para ele e falou, não, toca você, vê lá o que você acha. Reuni bem a comissão de direitos humanos, liberdade de imprensa e elaboramos uma carta, um ofício e encaminhamos ao TSE e sugerindo a criação aqui na BI de uma espécie de uma agência certificadora do que era verdade, do que não era, do noticiário eleitoral. Aí, aqui nas vésperas das eleições. Só que ela estava muito perto das eleições. O Rofi, nós mandamos em junho. Não dava tempo, não tinha tempo para organizar isso. Eu imagino que eu recebi um recado deles, lá da TSE, que não ia dar tempo, mas que eles estavam levando em consideração a criação dessa agência. E, depois, nós continuamos a nos reunir, a discutir o assunto e tal, e vimos que, tudo bem, que as eleições eram a prioridade agora. Vai ter aqui, daqui a dez dias, tem as eleições. Mas, isso é importante depois das eleições. Fixar essa agência, não só de jornalista, mas tem engenheiros de TI e tal, para que possam participar, inclusive juízes, embargadores, participarem. Nós temos esse prédio aqui, com essa crise toda, tem várias salas e andares vazios. Funcionar aqui uma agência com o TSE ou com o Tribunal de Justiça, não sei ainda. E nós vamos evoluir, porque agora vamos começar a ter mais contato, principalmente aqui no Rio, com o Tribunal de Justiça. E levar essa ideia à frente, para ver se a gente consegue efetivar a criação dessa agência de certificação. O jornalismo profissional foi apontado por especialistas como essencial no combate às chamadas fake news nas eleições deste ano. Qual a sua avaliação? Eu concordo plenamente. E aquilo que o ministro Luiz Fultz falou, nada melhor do que um jornalista qualificado para discernir o que é verdade, o que é mentira, os interesses que estão por trás. Porque não é só interesse eleitoral, tem interesse econômico, entendeu? Às vezes, não só político, mas até artístico. Agora, eu estou sabendo que nessa semana saiu um anúncio de vários compositores, artistas, Ivete Sangalo, Estãozinho Chororó, Família Lima e tal, pegaram uma música de um desses meninos da Família Lima, uma música até muito bacana, e adaptaram por um candidato, e todo esse pessoal cantando como se estivesse apoiando esse candidato. Então, a revolta no meio artístico, isso tudo tem que ser combatido. E nada melhor do que jornalista profissional, vamos dizer, magistrados, e engenheiros de TI para participar desse trabalho. O problema do papel das redes sociais na disseminação das fake news é a falta de controle sobre o que é publicado. De que forma isso atinge o trabalho jornalístico profissional? Atinge, atinge de uma maneira muito eficaz. Volta e meia a gente vê jornalistas tendo que desmentir coisas que saem nessas redes sociais. Não existe. Só existe depois. Saiu na rede social, depois saiu desmentido. Sei lá, teria que se criar algum mecanismo, alguma ferramenta para impedir que essas mentiras, esses fake news, sejam veiculados nessas redes sociais. Eu sou contra totalmente a censura, mas tem que haver alguma organização, alguma coisa que possa impedir, atrapalhar, ou sei lá, mais. E depois, a pessoa que publica, aí pagar. Aí entra a justiça para processar e punir quem está divulgando. O que essas redes sociais afetam, não só os políticos, mas estou dizendo na área econômica, na área artística, no meio social todo, é um negócio impressionante. Tem que haver algum tipo de regulamentação, não tenha dúvida. Há quem acredite que o país vive hoje um processo, claro, de tentativa de deslegitimação da imprensa por organismos políticos. Como se pode reverter esse processo em benefício de um jornalismo sério e isento? Esse processo contra a imprensa livre, democrática, é antigo. A nossa luta aqui na BI, por exemplo, são 100 anos brigando contra isso. A gente ganha, perde, empata e vamos tocando, mas é uma luta permanente e, geralmente, de políticos mesmo interessados em burlar a liberdade de expressão, os direitos humanos, entendeu? E a BI está aqui na frente, brigando por isso. E, hoje em dia, junto com o sindicato, a FENAG, existe hoje uma entidade que funciona mais em São Paulo, a BRAG, é do jornalismo investigativo, que está fazendo um belo trabalho, junto com a gente, inclusive. A gente acompanha o trabalho deles, a gente acompanha o nosso, muitas vezes a gente sai junto e tal. A gente tem muita ligação com a FENAG. A FENAG, inclusive, tem um trabalho muito grande, junto com o Congresso Nacional, para evitar, para regulamentar mais esse lado das mentiras, das fake news, hoje é o termo moderno, mas das mentiras, de como participar disso mais ativamente. Existe um trabalho lá no Congresso, está bem avançado, mas ainda não chegou ao resultado. O uso da propaganda política associada a ferramentas pagas disponibilizadas pelas redes sociais e plataformas de busca foi liberado na reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional em outubro de 2017. Como o senhor analisa esse recurso? Eu acho, como eu te disse, nós aqui na BI somos contra qualquer tipo de censura, ponto. Então, esse projeto aprovado vem bem ao encontro do que a gente imagina. Agora, evidentemente que nem todos os partidos, nem todos os políticos, obedecem, literalmente, o que está estabelecido lá na lei aprovada. Sei lá, a gente acompanha, mas, em princípio, o projeto é bom. Agora, as pessoas virtuam, os políticos, principalmente, e isso é muito ruim. Criou, abriu uma brecha muito grande e aí a gente vê, volta e meia, tem que desmentir, correr atrás, processar, aquela coisa toda. É uma pena. Como ideia, é muito boa. Que desafios as fake news impõem o jornalismo e a democracia brasileira? O jornalismo tem que estar, aquela eterna vigilância, né? Tem que estar muito atento para não entrar, porque a fake news tem uma capacidade de envolvimento da sociedade, dos jornalistas. É impressionante como eles trabalham por baixo do pano e tal. Quando você vê, você está envolvido e nem percebeu. Mentiras, coisas assim, aonde chega, por exemplo, a eleição nos Estados Unidos, foi cima de fake news. O Brexit na Inglaterra, né? A gente tem uma agência, Cambridge, que comandou lá o plesbicito lá na Inglaterra, que ajudou o Trump também, que estava aqui no Brasil. Eu, por exemplo, particularmente, entrevistei um dirigente político que me contou que essa Cambridge, um elemento deles, esteve com ele pedindo dinheiro para fazer um projeto parecido. Isso, um grande partido aqui no Brasil pediu sigilo, não posso revelar, mas disse que tinha um elemento da Cambridge aqui trabalhando. Então, você vê, é aquilo, é a eterna vigilância. Você não pode dormir de touca o tempo inteiro, atento, para não ser envolvido. Porque o que eles querem é isso. Você te envolve de uma maneira impressionante. São profissionais da mentira. E quais as principais mudanças trazidas pelo jornalismo investigativo que podem contribuir para um novo comportamento e entendimento jurídico? O jornalismo investigativo, a principal mudança é a seguinte, existem hoje entidades, como a Braja, a BI, a BI mais tempo, que ficam em cima dessas notícias, vendo o que é verdade, o que não é, e denunciando e impedindo, às vezes, até pessoalmente. Eu, várias vezes, ligo para o colunista, olha, isso que você está falando aqui não é verdade, é isso, isso que está por... Ih, desculpa, eles dão um jeito, a gente não divulga isso. Mas o tempo inteiro, essa vigilância das entidades tipo a BI, a Braja, a Penage, Sindicato, para evitar que aconteça isso e que o jornalismo tenha seu caminho natural, entendeu, de divulgação de notícias, sem essas injunções por trás dos panos, não é? Esse é um trabalho muito sério, que a gente não pode relaxar, tem que estar sempre atento e vigilante. Gostaria de acrescentar algo? Não, é só isso, porque, aquilo que eu disse no início, a gente tem que continuar esse trabalho, tentar efetivar essa agência que nós estamos tentando criar aqui na BI, junto com os tribunais, porque terminaram as eleições, aí é o dia a dia, são as redes sociais, a gente tentar um trabalho nesse sentido, de impedir a divulgação dessas fake news de uma maneira e denunciar o que está acontecendo, o que está por trás de algumas notícias, essa coisa toda. Então, essa agência de certificação vai ser fundamental para esse trabalho no país, para a democracia, entendeu, para a liberdade de expressão. Muito obrigada, o IMB agradece. Também, muito obrigado pelo espaço.